Aplausos Toma-lá, chiquita, toma-lá e leva És a linda moda para a tua terra Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, muchacha galerga Esta moda do pezinho é moda da minha terra Meu pai dançava o pezinho e minha mãe não o nega Toma-lá, chiquita, toma-lá e leva És a linda moda para a tua terra Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, muchacha galerga Põe aqui o seu pezinho Descanse mais a chinela E ao tirar o seu pezinho Dê meia volta da anzela Toma-lá, chiquita, toma-lá e leva És a linda moda para a tua terra Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, muchacha galerga Vira para a direita, vira para a esquerda Vira para a direita, muchacha galerga Vira para a direita, querida Vira para a direita, muchacha galerga